Desculpa, esse momento aqui ó, 10 anos atrás É você que vai? Comércio É isso Mostra a distração agora, eu rimar contra o HJ 10 anos depois, sem fazer tanta rima idiota Você nota que eu faço aqui a minha rima E aí tanto bater em você, posso abrir um CNPJ No seu nome, freguês da noite, talvez cliente Pois sempre que eu bato nessa mente, você sente Sabe qual é que é, bagulho é consequência Em todos os nossos embates, só derrota é preferência Mas o bom de hoje é a batalha, sei aqui Pra pegar a integração, já tá mais perto de Moji Eu vou cantando agora, olha só aí, irmão Eu mostro desse jeito, eu te mando pro caixão É mó satisfação, na rima eu não irrito Não é comum a ser o parteiro, eu mato, mas ressuscito Você não ressuscita, precisaria de fazer improvisação E outra que cê é o curirinha, que eu não tô vendo Esfera do Dragão Hoje cê vai morrer, não falo de DBZ Vou explodir sua mente, já tá UTNT Mas tá tudo bem, ele fala que eu sempre perco Pode pôr, amigo, eu me encontro pelos becos Não adianta ser aqui e perder a linha Há 10 anos atrás, aqui na Leste Augusto, a última foi a minha E foi você na final, tinha até no Razeque Era a capela e eu vim pra mandar rap Já você, amigo, ficou desnorteado Eu sei muito bem que isso não foi roteado Não foi localizado e você foi mané Primeira vez que o Cauã não dá fuga dos gambé Antes de mais nada, barulho pras rimas do Cauã Na mesma batida, barulho pras rimas do HJ É, tá 1x0, mas não tá fácil Quem terminou? Começa! Então mete em marcha, meu parceiro Abre um CNPJ da sua empresa Faz uma farmácia Já que é uma droga Só que não tem eficácia A gente viu que deu a cota Minha rima é uma máquina Você abriu CNPJ, defeito de fabricar Aê, você quer fabricar as suas rimas Só que não adianta, mano, você não tá no clima Sabe por que eu tô aqui no momento? Essa daqui é a revolução das máquinas Eu tô à frente do tempo O meu freestyle, mano, é o maquinário E ó que você vai ver que eu sou mais um operário Te sempre faço rap e não conto com a sua astúcia Isso daqui que você viu foi eu quebrando a indústria Aí eu fiquei com um problema meio de conexão Eu te chamei de freguês e você me deu a razão Porque quando o cara perde se acostuma Nos últimos 10 anos de vitória você só consegue citar uma Você tá ligado, parça? Olha só que fata Quando ele faz o bagulho pra sempre marca Tá ligado, parça, que não minto Se for pra listar todas as vitórias numa rima eu listo o cinto Santa, entende meu bagulho, isso é uma anta Desses tempos o kawank te espanca Você tá ligado, HJ, você nota Eu faço minha rima e da minha mente ela brota Você tá ligado, meu parceiro, olha só a rima em fome Eu não dou aqui na cara, eu começo no abdômen Depois já dá rugante, quando vejo já tá no chão Nocaute no oitário que pagou de vacilão Terceiro! 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 Tentou dar um gancho, não conseguiu Eu desviei e esse cara ficou a ver navio Só pra entender numa história, quem tem a mente sã Capitão gancho, você pensa que é adolescente? Síndrome de Peter Pan Aê, tô acabando contigo Você vai entendendo que eu nunca fui seu amigo Eu acabo contigo e aqui eu sou franco Se for pan é pan americano, você vai ficar no banco Tio, eu sei do que eu faço Até porque em questão de rima eu tenho meu espaço Eu mato um inseto, não pago de maloca O espaço é meu sem um buraco de minhoca Se você não entendeu, é sem brincadeira Minhoca de ferro é o metrô A leste é uma trincheira Demorou, HJ contra o kawank Cê falou que na terra do nunca Eu sou Peter Pan Já dá pra ver quem você é, não corre Não deram atenção, aí assim nenhum morre Cê tá ligado, mano? Olha aqui agora Eu mostro desse jeito Aqui desenrola Sabe, tá ligado, entendeu? Momento da trincheira Terra do nunca, cê me venceu Entende? Mano, olha aqui assim Eu já vou mostrando Vou causando o seu fim Cê tá ligado, parça? Olha que querência Me cumprimentou antes do tiro de clemência É, tropa, 11 anos não são 11 dias Barulho pra essa batalha, família E agora é hora de decidir Quem gostou das rimas do HJ Barulho pra HJ Na mesma batida Barulho pro kawank Nossa, tá ligado É, mais barulho pra HJ Vários nomes, vários dados Barulho passa um crime na minha cabeça Em Midwayo pra HJ Min andas do HJ Com andas do HJ